Ei, boiada Faqueiro, cuidado que o boi é ligeiro E dentro da faixa tem que derrubar E faça valer a última senha Que vai ter resenha pra comemorar E se não der certo, ganha dessa vez Não vou aguardar a mágoa no seu coração Não cubre o cavalo e nem seu parceiro Tem desejo só no próximo bolão Ei, boi Ei, boiada Ei, morena Espero na vaguejada Ei, boi Ei, boiada Ei, morena Espero na vaguejada Faqueiro, cuidado que o boi é ligeiro E dentro da faixa tem que derrubar E faça valer a última senha Que vai ter resenha pra comemorar E se não der certo, ganha dessa vez Não vou aguardar a mágoa no seu coração Não cubre o cavalo e nem seu parceiro Tem desejo só no próximo bolão Ei, boi Ei, boi Ei, boiada Ei, morena Espero na vaguejada Ei, boi Ei, boi Ei, morena Espero na vaguejada Ei, boi Ei, boi Ei, morena, espero na vaqueada Ei, boi, ei, boiada Ei, morena, espero na vaqueada A gente ficou uma vez Mas tô querendo um que novo Meu coração tá pedindo Pra eu te pedir em namoro Sei que é muito cedo, mas não teve jeito Esse vaqueiro se apaixonou Por esse sorriso negro Esse teu cheiro E se me aflou e eu teu beijablo Capocla Como é que eu faço pra ser o único dono dessa tua? Boca Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero Outra Não tô falando que um dia uma semana é pra vida Toda, 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 toda É pra vida toda, toda, toda Capocla É pra ser o meu rock Assim, ó A gente ficou uma vez Mas tô querendo um que novo Meu coração tá pedindo Pra eu te pedir em namoro Sei que é muito cedo, mas não teve jeito Esse vaqueiro se apaixonou Por esse sorriso negro Esse teu cheiro Vem ser minha flor e eu teu beijaflor Capocla Como é que eu faço pra ser o único dono dessa tua? Boca Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero Outra Não tô falando que um dia uma semana é pra vida Toda, toda, toda É pra vida toda, toda, toda Capocla Capocla Como é que eu faço pra ser o único dono dessa tua? Boca Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero Outra Não tô falando que um dia uma semana é pra vida Toda, toda, toda É pra vida toda, toda, toda Capocla Meu anjo azul Que saiu pra ir buscar Uma estrela E nunca mais voltou Diz Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Eu digo assim Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz 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 pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Na sua manhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Boa, Alberto Lima Eu sou É Manuel da Caruá Esse sabe fazer a diferença É isso que Vem com caninama Meu chá da morenga, Brasil Mariano da picanha Meu parceiro lá em Fortaleza Melhor picanha do Ceará Quanto mais eu levo fora Mais eu corro atrás dela Minha vida é uma novela Dessa sem final feliz Me pergunto o que fiz Pra ter que sofrer assim Ela zombando de mim Eu querendo seu amor Ela deixou o raqueiro do fim Fui beijar a sua boca E descia no esquema Foi o chá da morena Fui te abraçar sem roubo E não esqueça aquela cena Foi o chá da morena Fui beijar a sua boca E descia no esquema Foi o chá da morena Fui te abraçar sem roubo E não esqueça aquela cena Foi o chá da morena Foi o chá da morena Fui beijar a sua boca Que descia no esquema Que descia no esquema Foi o chá da morena E descia no esquema E descia no esquema A melhor picanha E descia no esquema 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 Apenas lida Ah 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 Pra rua a solidão Pro bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência, pra rua solidão Pro bairro da carência, quem briga de amor Acaba em decadência, pra rua solidão Pro bairro da carência, quem briga de amor Acaba em decadência, pra rua solidão Pro bairro da carência, quem briga de amor Acaba em decadência Black Cedês, leva pra todo o Brasil Vai descendo, trabalhando com força E com caminhar Para meu parceiro, Donado Neto Qualquer dia eu tô no rancho sem porta Pra fazer mais uma poesia dessa, mas você Essa é nossa Vem com caninana É pressão, papai É ruim confiar e ficar na espera De quem diz que chega, mas nunca aparece Jura que se lembra e é quem mais esquece Mesmo estando errada, ainda se exaspera Tristezas a parte, tudo se supera O meu coração será que merece Se eu não tenho culpa Eu caí em todos Eu caí em muitos, mas tô vacinado Se eu estiver certo, quem tiver errado Eu vejo os torcedos e refaça seus planos Não pense que é fácil me fazer sofrer Difícil é dar tempo de se arrepender E talvez só desculpa E talvez só desculpa não conserte os danos Eu vejo os danos Puxa o fone da minha E aí Estando errada, ainda se exaspera Tristezas a parte, tudo se supera O meu coração será que merece Se eu não tenho culpa, quem me culpa cresce No pior conceito, me desconsidera Eu caí em muitos, mas tô vacinado Eu caí em muitos, mas tô vacinado Se eu estiver certo, quem tiver errado Eu vejo os torcedos e melhore seus planos Não pense que é fácil me fazer sofrer Difícil é dar tempo de se arrepender E talvez só desculpa não conserte os danos Eu caí em muitos, mas tô vacinado Se eu estiver certo, quem tiver errado Eu vejo os torcedos e melhore seus planos Não pense que é fácil me fazer sofrer Difícil é dar tempo de se arrepender E talvez só desculpa não conserte os danos E se caminando, sou o poder de vocês Abraço, parceiro Eduardo Nomes Ué, do Lima Caruá Calçados, Emanuel Tamo junto Já passou da conta e você faz de conta Esquece que a pronta já ficou comum Essa cara de santa me não engana E na sua soma não vou ser mais um Desculpa da sua vida, apague da memória Que nessa falsa história não vou me incluir Você brinca de amor e eu só levo a sério Antes que fique sério acaba por aqui Você brinca de amor e eu só levo a sério Antes que fique sério acaba por aqui Tô fora pra brincar com o outro Que eu não sou brinca de amor e eu só levo a sério Que eu não sou brinquedo não tá certo assim Você diz que me ama e domina outra gama Isso não é amor, é só se divertir Partiu, saiu do seu coraçãozinho de circo Papel de palhaço não combina em mim Me exclua da sua vida, apague da memória Que nessa falsa história não vou me incluir Você brinca de amor e eu só levo a sério Antes que fique sério acaba por aqui Você brinca de amor e eu só levo a sério Antes que fique sério acaba por aqui Tô fora pra brincar com o outro Que eu não sou brinquedo não tá certo assim Você diz que me ama e domina outra gama Isso não é amor, é só se divertir Tô fora pra brincar com o outro Que eu não sou brinquedo não tá certo assim Você diz que me ama e domina outra gama Isso não é amor, é só se divertir Partiu, saiu do seu coraçãozinho de circo Papel de palhaço não combina em mim Partiu, saiu do seu coraçãozinho de circo Papel de palhaço não combina em mim Pegou canina na vaqueiro Em nome do Paca, veloz em São Pedro, na perna do mundo Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor é gostoso e delicado Se ferrado nos julguem se puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declarou seu erro perdoado Se amar com a morena for pecado Alguém rece por mim que eu tô perdido Ninguém vê lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Nenhum deles que Deus dá o perdão Se amar com o povo eu sempre aconselho Lá do céu Jesus diz que tá bem feito O meu peito com mulher é atraído Pela escura me deixa apaixonado Se amar com a morena for pecado Alguém rece por mim que eu tô perdido Vai descendo, vai trabalhando A paqueada chocou em Santa Cruz no Capivari E amor eu andava doenta Sem querer fui levada ao hospital Examinar até meu coração Não achar a doença principal Terminei confessando pra doutor E saia ele o meu mal é de amor Por favor eu não quero um comprimido Meu remédio é mulher cavalo e gado Se amar com a morena for pecado Alguém rece por mim que eu tô perdido Estrela, paque, show, cajazeira, paraíba O paque vem mais em João Pessoa Veja só essa vida como é O destino nos bate em confusão Obrigou-me a fazer uma escolha E a hora a partir meu coração Decidi entre a Loura e a Morena Qualquer um ano que eu perdi é vida a pena Resposta e eu já estou decidido Vou ficar com essa negra do meu lado Se amar com a morena for pecado Alguém rece por mim que eu tô perdido Entra, furando, paque, rufino, barbosa Empece, roubando o mundo Vai com tudo, vai com tudo Muita pressão, amigo Caminada Cervejaria, barril zero grau E passe no ledinho La Casa Grife Lucas, aloca a versão do forró Ninguém nunca vai ver Eu me lamentando Pelos cantos chorando Agindo feito louco Brigando com o mundo Me reclamando da vida E zumbi tá do certo Ninguém é de ninguém Se um amor não deu certo Logo o outro vem Eu posso até sofrer Mas logo encontro saída Tá vendo aí, baixinho? Se alguém te deixou Porque ele não era seu Só quero quem me quer Assim sou eu Que o leite derramado Não vale chorar Se alguém te deixou Porque ele não era seu Só quero quem me quer Assim sou eu Que o leite derramado Não vale chorar Ninguém morre de amor A cada amanhecer Começo uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem Apago da memória Ninguém morre de amor A cada amanhecer Começo uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem Apago da memória Ninguém nunca vai ver Eu me lamentando Pelos cantos chorando Agindo feito louco Brincando com o mundo E reclamando da vida Diz onde tá do certo Ninguém é de ninguém Se o amor não der certo Logo o outro vem Eu posso até sofrer Mas logo encontro saída Se alguém te deixou Porque ele não era seu Só quero quem me quer Assim sou eu Que o leite derramado Não vale chorar Se alguém te deixou Porque ele não era seu Só quero quem me quer Assim sou eu Que o leite derramado Não vale chorar Ninguém morre de amor A cada amanhecer Começo uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem Apago da memória Ninguém morre de amor A cada amanhecer Começo uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem Apago da memória Ninguém morre de amor A cada amanhecer Começo uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem Apago da memória Cabeção Vem com caninando É muita pressão E o chão cedês Travado no letro de cano Vindo caninando É assim que eu tô Drogando cachaça pra dentro Afogando a saudade Que você deixou Cada dose Que eu bebo Um povo embriagando Nas lembranças Na ausência Do teu beijo Um povo beijando Um copo de cana Quando a gente não dá valor É cada gole atrás de gole Depois que você me deixou Pensando um vaqueiro que sofre Quando a gente não dá valor É cada gole atrás de gole Depois que você me deixou Pensando um vaqueiro que sofre Todo dia Todo dia é um pobre Para meu parceiro Filipe Fervas Rapado no cedês Ele é uma cedês Gasparzinho cedês Cada dose Que eu bebo Vou me embriagando Nas lembranças Na ausência Do teu beijo Vou beijando Um copo de cana Quando a gente não dá valor É cada gole atrás de gole Depois que você me deixou Pensando um vaqueiro que sofre Quando a gente não dá valor É cada gole atrás de gole Depois que você me deixou Pensando um vaqueiro que sofre Todo dia é um pobre É pração demais Dentro do mundo Meu parceiro João Carlos Ritos pesados História Isso é Davi Rei Era por isso que eu não queria nem sair Era por isso que eu não queria nem beber Pra não botar meu amor próprio a perder Eu tento seguir em frente Mas quando tô com mais na mente Meu coração acaba fazendo As mesmas besteiras de sempre Mas que droga Tanta gente nova Pra mandar mensagem Depois de ter devido Eu mando logo pro contato indevido Eu mando logo pro contato indevido Eu mando logo pra quem Pro contato indevido Isso é Davi Rei Vem comigo Era por isso que eu não queria nem sair Era por isso que eu não queria nem beber Pra não botar meu amor próprio a perder Eu tento seguir em frente Mas quando tô com mais na mente Meu coração acaba fazendo As mesmas besteiras de sempre Mas que droga Tanta gente nova Pra mandar mensagem Depois de ter devido Eu mando logo pro contato indevido Eu mando logo pro contato indevido Mas que droga Tanta gente nova Pra mandar mensagem Depois de ter devido Eu mando logo pro contato indevido Eu mando logo pra quem Mas que droga Tanta gente nova Pra mandar mensagem depois de ter devido Eu mando logo pro contato indevido Eu mando logo pro contato indevido Mas que droga, tanta gente nova Pra mandar mensagem depois de ter devido Eu mando logo pro contato indevido Eu mando logo pra quem? Pro contato indevido Eu mando logo pro contato indevido Isso é da lei Entre nós dois existem dois nós Um que amarra o meu outro coração No corpo mais paixão que amor A alma mais amor que paixão Que queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa E um cinder ou outro não vive Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que tive A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados sem fios É muito querer bem o nosso bem querer Devemos nos atender e ter outros Pra não dar o direito que outro alguém nos ter E queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se queixa A gente nem morrendo se deixa E um cinder ou outro não vive No filme de carinho sem fios No filme de carinho sem corte O nosso amor por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado O nosso amor por cento apaixonado O nosso amor por cento apaixonado Todo aquele sonho Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito O nosso amor por cento apaixonado O nosso amor por cento apaixonado Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Depressão demais Vai de acena trabalhando Outro parceiro simbalena Alô, caspazinho, cê, dês Amado Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Eu me machuquei Acreditei no teu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Meu parceiro Limão Produções, alô Diego Macario Para JJ, para Pica-Pau, Galequina 5B Repressão Alô meu Lorde 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 Alô meu Lorde